Ah, estou onde você conheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando viso a voz Respire aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Solta pra saber se acontecer E nada que eu te peguei Formelado que imaginei Seis o bestia feito antes No fundo sempre forma bons amantes E nada que eu te peguei Formelado que imaginei Seis o bestia feito antes No fundo sempre forma bons amantes Oh, 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 oh No fundo sempre forma bons amantes Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Solta pra saber se acontecer E nada que eu te peguei E nada que eu te peguei Formelado que imaginei No fundo sempre forma bons amantes E nada que eu te peguei No fundo sempre forma bons amantes E nada que eu te peguei 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 E nada que eu te peguei